Oi pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, eu com essa cara amassada aqui, gente, mas é na hora do almoço já. Eu vou ensinar pra vocês como que faz o feijão com couve que eu prometi no outro vídeo, tá bom? Eu vou gravar pra vocês ali como que eu faço, fica uma delícia e sem falar que deixa o feijão com muito mais vitamina, né? Ai, a Alice quer falar. Aí, gente, nossa minha cara, gente, nem cabelo eu pintei hoje, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês ali como é que eu faço, tá bom, feijão com couve? Tá chovendo. Vou gravar pra vocês. Pessoal, aproveitando que eu vou ensinar pra vocês o feijão, vou dar essa diquinha aí de como eu faço o angu, ó. Na hora de que o angu já tá pronto, eu, antes de tirar ele da panela, eu coloco uma colherzinha de margarina nele e misturo, porque dá um gostinho muito bom no angu e ele solta todinho do fundo da panela. A rapa solta todinha. É uma delícia comer rapa de angu, né, gente? Eu não sei se vocês é acostumado aí a comer rapa de angu, mas aqui em casa todo mundo dá até briga por causa dessa rapinha de angu aí. Aí eu tô passando por uma vasilha de plástico e vou mostrar pra vocês, ó. Ela solta todinha. Eu faço sempre nessa panelinha velha que eu tenho, porque eu acho que fica melhor pra mexer. O meu até ficou um pouco demais no fogo, sabe? Mas, ó, fica uma rapa, solta inteirinha. Uma delícia. Faz até barulhinho. Aí passa manteiga nela e a gente come a rapinha de angu. É uma delícia, gente. Aqui em casa todo mundo gosta. Não sei se vocês já comeram aí. Agora vamos fazer o feijão, gente. Eu coloquei um pouquinho só de óleo, porque eu vou colocar o bacon e linguiça calabresa picadinha pra fritar. Porque o bacon já solta, né, bastante gordura. Então, dei só um fiozinho de óleo na panela e vou mexer até ficar tudo bem fritinho. Aí tem uma linguiça calabresa fina e um pedacinho de bacon, só pra dar um gostinho no feijão. Aí, depois que ele já fritou, vou colocar a cebola picadinha também, meia cebola. Aí eu vou dar uma murchada nessa cebola. Aí eu vou colocar, gente, quatro dentes de alho amassado com um pouquinho de sal. Aí eu não vou colocar sal no feijão, tá? Só essa quantidade de sal que tá no alho aí e com a linguiça e o bacon já vai salgar o feijão. Aí, gente, sei a gosto a quantidade de feijão que você vai colocar, né, vai depender da quantidade que você for fazer. Aí eu tô colocando o feijão aí agora pra refogar. Aí, gente, eu fiz cinco conchas de feijão. Aqui no canal tem vídeo ensinando como que eu deixo o feijão vermelhinho, tá, gente? E agora eu vou colocar um copo de água. Vou deixar ferver, aí eu vou vir conhecer... Aqui a gente fala é ralador de feijão, a gente chama estrela. Aí eu vou dando uma raladinha no feijão pra deixar ele com caldo mais grosso. Ou você pode amassar o feijão com a colher mesmo. Fazendo isso, gente, agora eu vou pegar a couve. Essa couve aí é da minha horta, couve manteiga. Você pode pegar ela e dando uns beliscões nela assim, ó, tirando as folhas dela. Dando tipo uns beliscões assim. Ou você pode pegar, gente, e picar ela, ó. Eu puxo de uma vestida o talo e rasgo ela, ó. Dou umas rasgadinhas nela. Eu não gosto dela picadinha pra pôr no feijão, não. Eu prefiro assim, ela rasgada. Acho que fica mais gostoso. Ai, fica... Vira outro feijão, gente. Pra sair daquela rotina do feijãozinho de todo dia, sabe? Fica uma delícia. Eu desde solteira, eu gosto de fazer isso. Colocar couve no feijão. Sem falar que deixa o feijão muito mais saudável, né? Com a couve e muita vitamina. Fica muito melhor. Né? Se você tem criança aí que não come couve, você coloca no feijão. Depois do feijão pra criança, ela vai também comendo a vitamina da couve também. Aí, gente, no prato eu coloquei só o angu e o feijão, pra vocês verem. Eu gosto de comer assim. O dia que eu faço esse feijão, a gente só come com o angu. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.